O que nós vimos na Assembleia Legislativa, que tentou se dizer que não era isso, mas é a privatização do serviço de água do Estado. Uma concessão, Excelência. Vereador, por gentileza, deixa eu terminar. Vossa Excelência pode discordar disso, que é o seguinte. A captação e o tratamento de água vai ser responsabilidade do Estado. A captação e o tratamento é responsabilidade do Estado. Por isso é uma concessão. Oh, Jesus. Mas a distribuição da água, veja bem, vereador Altair, a distribuição da água será privatizada. O que gera lucro na água? É a captação? É o tratamento? Não. É a distribuição. Então, é privatização. Pode deixar o sinônimo que você nem se queira, mas é o seguinte. O Estado vai continuar fazendo o serviço bruto, que é a captação e o tratamento, mas o filé será distribuído para as empresas privadas. E aí, vereador Fabrício, e aí é que entra o papel da importância da Arbel, a importância da Arbel para regular isso. Porque a água não pode ser um negócio. A água não é mercadoria. Não pode haver essa situação do cidadão ser privado do acesso à água, porque a água é vida. Água é vida. Ninguém pode ser privado do acesso à água. E essa concepção que, infelizmente, está em voga no Brasil de privatizar tudo, vai privatizar a vida. Então, eu quero dizer o seguinte. O papel da Arbel, o papel da Arbel, V. Exª pode ter opinião diferente, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é o seguinte. O papel da Arbel é fundamental, porque esse projeto já foi aprovado. Aprovado. Esse projeto foi aprovado. Tudo bem, foi aprovado por essa Assembleia Legislativa, certo? Porque nós estamos no prédio da Assembleia Legislativa. Mas é importante que a gente tenha pessoas qualificadas na Arbel, porque nós haveremos de garantir.